TG Games, a melhor opção com os melhores preços. Link na descrição. Até chegar lá, eu fiz uma gambiarra aqui e tô usando o microfone de um jeito diferente pra poder tá gravando o vídeo pra vocês, mas eu acredito que não esteja tão ruim assim, só tá inferior do que eu trago normalmente, mas relaxem que aí na próxima semana assim, logo que chegar meu fone eu já vou conseguir voltar a qualidade normal. E o vídeo de hoje vai ser falando sobre o novo update do Infinity Warfare, eu sei que nem todos ainda jogam EW, mas como produtor de conteúdo de COD eu me sinto na obrigação de trazer pelo menos o mínimo de cada COD, eu sei que tem um público que quer ver coisas de EW e eu vou tá trazendo aqui pra vocês. E no vídeo de hoje é pra falar sobre o update, como eu disse. Nesse update vieram aí duas armas novas de graça e é foda isso, cara, muito na hora de você poder simplesmente pegar a arma e jogar. Lembrando que se você tem um Season Pass você já vai ter ela, se você não tem você precisa fazer dois desafios. E também vou tá falando aí sobre as variantes de Kill Streaks, isso mesmo, vocês não estão ouvindo errado, variantes de Kill Streaks, vou falar sobre eles, dar a minha opinião e quero que vocês deixem a opinião de vocês aí nos comentários. Então vamos começar o vídeo de hoje primeiro falando aí das duas novas armas. Eles lançaram duas novas armas, uma SMG e uma LMG. A SMG é uma arma que ela lembra bastante uma arma da Segunda Guerra Mundial, lembra não, ela é uma arma da Segunda Guerra Mundial, então é bom pra você já começar e se acostumar como vai ser o próximo COD, né, World War 2. É uma arma que eu esqueci qual é o nome dela original, mas ela é a Type 100, alguma coisa assim, eu não lembro muito bem mesmo qual que é o nome dela original, mas aí no jogo ela tá como um outro nome, porque nesses últimos CODs eles não estão trazendo os nomes reais das armas. Eu acho que é por questão de direitos autorais e tudo mais que tem que buscar lá, então eles andam evitando isso. Mas essa arma aí remete a uma arma da Segunda Guerra Mundial, que eu não lembro o nome agora, se você lembra deixa aí nos comentários. Já a LMG, eu não identifico ela com nenhuma arma antiga, eu acho que é uma arma totalmente nova mesmo, e ela tem uma peculiaridade que quando ela começa a atirar o tiro vai ficando mais rápido. Então você começa com um firing rate menor, uma cadência de tiros menores, e aí depois ela vai ficando mais rápida e mais rápida, e assim mata mais rápido. Bem interessante, a submachine é muito forte, inclusive vocês vão estar vendo de fundo aí o gameplay com ela, ela tem um alcance de 3 tiros, e isso pra SMG é maravilhoso, cara. E os desafios pra você pegar ela, eu não sei ao certo, mas eu vou estar deixando uma imagem aí pra vocês, porque como eu tenho Season Pass, mesmo que eu logue numa outra conta sem Season Pass, como tá no mesmo Xbox, ele conta como se fosse. Então, eu não consigo ver o que precisa de desafio da arma pra vocês pegarem, mas eu vou buscar aqui, e aí vai ser os desafios que vocês estão vendo aí na tela, neste exato momento. Qualquer dúvida com esses desafios, só deixar aí nos comentários, que eu tento ajudar na melhor maneira possível, mas tá aí os desafios tanto da SMG, quanto da LMG. Bora agora pro novo update, além dessas armas que tiveram, algumas armas saíram aí pra ser craftadas, né, pra serem construídas por salvage, por recuperações. Antigamente, nós tínhamos muitas armas que eram só obtidas aí por supply drops, então você só conseguia pegar elas pelas caixinhas, você não conseguia construí-las. Mas agora, algumas 4 armas voltaram aí a ser construídas, voltaram não, né, começaram a ser construídas agora e saíram pelo aquele negócio de só supply drop. Mas a mais importante mesmo que eu quero destacar é a RPR Bosozuko. É uma variante épica da RPR que ela dá mais dano quando você atira no saco, é isso mesmo, é meio estranho, mas cara, é uma variante muito, muito boa. Eu não fiz ainda o guia pra variante dela, inclusive essa série tá um pouco parada, eu tenho que voltar aí com ela, mas é uma variante épica que vale muito a pena. Então se você tem os savages necessários pra construir ela, não perca seu tempo, vai lá construir. Ela é muito melhor que a Reaper, que é a outra variante épica da RPR, e agora como ela tá sendo possível construir, vai lá e seja feliz que ela é uma variante muito boa. Além disso, também adicionaram novas variantes das novas armas, né, das novas SMGs e também das novas LMGs. Inclusive a SMG épica, ela é bem interessante, ela tem uma granadeira pra você tá usando nela, e a granadeira é bem estranha, ela tem literalmente uma granada na ponta, é bem estranha. Eu vou tá tentando colocar uma imagem de fundo pra vocês, e de Supply Drops e tudo mais, foi isso, agora vem a parte aí que seria meio polêmica, né. São os variantes de Kill Streaks. Exatamente, eles colocaram variantes de todas as séries de pontuação, são três variantes pra cada série. Nós temos um raro, um lendário e um épico, e você pode tanto obter ele por Supply Drops, quanto comprando por Savage. E eu achei o preço bem baratinho por Savage, cara, se eu não me engano são 150, 300 e 450 Savages, cada um, né, raro, lendário e épico. Se eu não me engano é esse preço, mas cara, é muito baratinho mesmo, você consegue construir bastante. Eu, por exemplo, sou um cara que guardou bastante Savage, porque não tem muitas variantes que me chamam muita atenção, nem todas são muito boas, a maioria são bem ruinsinhas. Então eu economizei bastante, então eu fui lá e acabei comprando, comprei variante aí do Advanced Way V, né, com o Vant avançado e também do Thor. Inclusive eu tô usando na gameplay de fundo que vocês estão vendo. Esse épico do Vant avançado, ele faz com que o minimapa fique constante, né, porque o Vant avançado ele não é igual o Visat, o Hater e o Blackbird. Que ficava com os inimigos constantes, então eles vão aparecer aí constantemente no minimapa. E aí o ponto negativo dele, né, todos tem um ponto positivo e negativo, o ponto negativo dele é que ele dura menos. Mas pra mim não é tão ruim assim, porque, cara, ter um Visat da vida, um Hater da vida é a melhor coisa do jogo. E também peguei um variante épico do Thor, que é todos os mísseis dele você não precisa ficar apontando pra onde você quer cair, ele vai diretamente no inimigo. Só que, como vocês vão ver na gameplay de fundo, o mapa não tava ajudando muito. Era mapa com muito coisa, muitos prédios e tudo mais, cavernas, e o pessoal tava entrando tudo neles, então eu quase nem peguei nenhuma kill. E pra mim o problema mesmo do Thor não é você ter que mirar o míssel até cair no cara. O problema mesmo são os mapas. A maioria dos mapas deles são muito cobertos. Eu não entendo porque você faz um killstreak que, sim, você cria um jogo que tem um killstreak aéreo que cai bombas e tudo mais, e você faz vários e vários mapas cobertos, sem nenhuma parte livre, um ar livre e tudo mais. Eu acho isso meio burrice no map design do jogo. Mas, enfim, eu comprei pra testar esse variante, até que é bacana, porque você não precisa ficar mirando nos inimigos, ele vai diretamente, ele segue os mísseis nos inimigos. Mas, como eu falei, né, os mapas são bem ruins, então nem todos vale a pena. O que eu acho desses variantes de corte streaks? Primeiramente, eu acho ridículo, porque eu não gosto dessas coisas de muita complexibilidade no jogo. Eu acho que tudo tinha que ter na base do jogo, além de que isso aí tem supply drop, mas, felizmente, pelo menos, eles colocaram aí por Savage e colocaram um preço bem baixinho. Então, muitas pessoas conseguem comprar facilmente. Mas, mesmo assim, eu preferia que não tivesse. Se fosse pra ter esses upgrades aí, que viessem junto com o jogo, sem ter que comprar por Savage ou sem ter que pegar em supply drop. Já já a gente vai ter variante de attachment, cara. Não duvido muito, não. A gente tinha no BO3, né, mas eles não mudavam nada. Mas, imagina assim, sacada rápida é épica. Essa sacada rápida tem mais velocidade ainda do que a normal. Não, não estamos muito longe disso aí, não, né? Vamos concordar. Eu quero que vocês deixem nos comentários a opinião de vocês sobre esses variantes de corte streaks. No geral, cara, são variantes bem assim. Mais pra mudar o mesmo que o streak, né, do que pra ser mais forte e tudo mais. É mais pra divertir, pra poder ter alguma coisa nova do que realmente não. Agora sim, esse que o streak vai ficar OP, vai ficar forte pra caramba, eu vou acabar com o jogo. Não. É mais mesmo pra você se divertir e mudar, pelo menos, o que eu vi. Eu não achei nenhum muito forte, não achei que um melhora muito. Porque, ao mesmo tempo que ele melhora, ele tem uma parte negativa. Geralmente, ou ele custa muito mais do que o normal. Por exemplo, tem um care package que ele vai te garantir que venha um kill streak alto. Só que ele passa a custar 1.250. É tipo, ele fica o preço de um vante avançado, se eu não me engano. Ele fica muito, muito ponto pra você pegar. Então, não vale a pena você usar um care package. Porque quem usa care package, geralmente, é porque não quer ter que pegar um kill streak... Assim, pegar mil pontos seguidos sem morrer. Quer pegar um pouco menos de ponto pra tentar ter a chance de ganhar um kill streak maior. Então, por exemplo, essa variante épica do care package é bem inútil. E, no total, assim, nem todos são úteis. A maioria deles é mais pra diversão mesmo. Então, é isso. As novidades do IW. A gameplay de fundo foi uma gameplay bem da hora que eu peguei com essa arma nova. Recomendo pra vocês. Vão lá pegar ela, que essa arma tá bem da hora de se jogar. E é bom pra você já pegar aí um... Como vai ser o próximo COD, né? World War 2. Guerra, Segunda Guerra Mundial. Essas armas aí vão ser muito frequentes. Então é isso, pessoal. Mais uma vez, desculpa pelo microfone. Tô tentando o possível pra manter a melhor qualidade até chegar o meu novo. E é isso aí. Se curtiu o vídeo, deixa o like se não conhece, canal se inscrevam. Valeu, falou, é nóis.